E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? O que é isso? Bom dia, bom dia, senhores e todos bem-vindos ao PANICO! Sim senhora, este é o PANICURU, opa! Bem, já com esta nova forma de estar é preciso colocar, portanto, a máscara, ok? É preciso colocar a máscara, mas eu vou colocar a máscara quando estiver a falar aí com o pessoal. Bem, num dia, num dia, ah tá, está um solzinho bonito, está uma noite bonita aí? Hã? Está uma noite bonita ou não? Opa, temos o temos. Entrou uma mulher, é um tema muito simples, muito simples. Entrou uma mulher que é mais fofoqueiro, epa! Segundo a estatística, segundo a estatística, diz que, diz, atenção, a estatística diz que... Vamos revelar um do programa. Quem é mais fofoqueiro, homem ou mulher? Agora, há uma coisa, por causa da fofoca, há muitas discussões, não sei, das famílias. Há muita briga, muita luta. Já inclusive há mortes. Ah, será por causa do Covid-19? Será por causa do Covid? Eu não sei. Popoide é popoide. Agora, na legislação, quem é mais fofoqueiro, então, uma mulher? Homem. Homem ou mulher? Homens. Hã? Homens são os mais fofoqueiros. O que eu vi, não faz sentido. Não faz sentido, né? Os homens são mais malucos. São mais malucos? Mas agora, você tá ficando, não fica internado, meu irmão? Acho que ela, pelo menos, tem que responder isso. Hã? Por que é que tu não fica internado? Claro, é? Bebeste o quê hoje? Onde? Dois litros de água. Dois litros de água? Só isso. Meu irmão, se eu pegasse um fósforo e acendesse aqui, você ia herder, meu irmão. Ah, experimenta lá. Hã? Tenho um fósforo aqui. Tenho um fósforo. Bele fósforo, meu irmão. Magia não serve. Você vê o nosso programa? É claro. É o pânico. 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 Dá uma palavra aí. Olha, vamos já fazer viagem. Vamos começar o show. O show já começou. Olha, deixe o seu comentário na nossa página do Facebook. Deixe o seu comentário aí. TV Sucesso nosso. Atenção, atenção, que vai estrear dia 29. Atenção. Dia 29. Estreia uma grande telenovela aqui na TV Sucesso. Marcas... Marcas da vida. Marcas da vida. A vida como é bela. Essa telenovela. E hoje eu e Nani vamos dar aqui. Vamos dar o brinde aqui hoje. Oi, vamos dar o brinde. Vamos, meu irmão. Vem, vem pra aqui, vem, vem. Atenção. É já dia 29. Vamos a isso. Vamos conversar. Epá, eu gosto do povo. Eu gosto de sentir este calor do povão, meu irmão. Quem é mais fofoqueiro? Oh, minha mulher. Ah, eu estou curioso. Ah, pode ter essa resposta. Ei, meus amigos, como é que é, pá? Aqui tem meus amigos aqui, meu irmão. Como é que é, pá? Tudo bem? Como é isso, mano? Salve? Félix. Félix. Certo. O que faz aqui, meu irmão? Félix, bem sentado aqui, Félix. Ah, estou esperando ele ganhar. Acabo de cair de chapa há pouco tempo. Ah, de chapa. Olha só a máscara, meu irmão. Cadê a máscara, meu irmão? Estou cansado mesmo. Então coloca a máscara, meu irmão. Coloca a máscara. Ora, meu irmão, diz uma coisa. Quem é mais fofoqueiro? Homem ou mulher? Mulher, pelo menos. Mulher, pelo menos. Mulher, né? Com certeza. Agora, diz uma coisa. Ao longo dessa quarentena e tal, vamos há três meses. Já discutiu com a sua esposa lá em casa com a sua namorada? Muita. N vezes. N vezes? Certo. Mas quem começou com a briga? Ela mesmo. Ela mesmo? Certo. Por que, meu irmão? Minha ausência, às vezes. Eu comecei a briga, pelo menos? Com a minha ausência, pelo menos. A minha ausência, já. Minha ausência. Hoje, ultimamente, não vou trabalhar. Então, ela tem reclamado muito pela minha presença em casa. Em casa? Sim. Mas onde ficaste mesmo? Você é tempo de quarentena agora, mano? Fique de onde? É, tio. É tempo de quarentena, mas não há mola, mano. Não há mola? Com certeza. Mas onde encontrar a mola, então? É, tio. Tens que procurar. Mas por aí, como? Procurar. Atrás dos amigos, o bro, para me ajudar nisso aqui. Tens que ir para lá, tio. Amigo, pô. O que tens para se fazer, essas coisinhas todas. Para você ver. Mano, ela beija para chamar sempre o pânico aí. Não entendi. Manda um beijinho, Jair Brássico. É, tio. Manda um piso aí para o Muxbrada, Derto, Gonçalves, Mestre Ito, Horávio. Todo o pessoal daqui da praça. Vamos daqui da praça. Vamos daqui, vamos aqui. Vamos caminhar um bocadinho. Atenção, atenção. Para quem você acompanha o pano? Eu quero fazer compras ali. Quero fazer compras. Aí ele me pediu para comprar uns shorts. É época de pandemia, meu irmão. Aqui as coisas não param. Todo mundo, meu irmão, está na rua em busca da vida. Como é que é, meu irmão? Tudo bem consigo? Negocio, aqui está em andar, né? Como é que vai o negócio aqui? Ah, está em andar, meu irmão. Está em andar? Ya, meu irmão, bom. Mas que tal? Não tens máscara, meu irmão? Ya, vou usar, meu irmão. Usa a máscara, então. Ejo, me entrega a máscara. A máscara, não tem? Ya, vou usar, meu irmão. Vamos lá, vamos lá atrapalhar, meu irmão. Devemos atrapalhar. Olha na câmera, meu irmão. Já, vamos lá. Põe lá, põe lá. Põe lá, põe lá, põe lá. Põe lá, põe lá. Põe lá, põe lá. Põe lá, põe lá. Corta lá, põe lá. Corta lá, põe lá, põe lá. Corta lá, põe lá, põe lá. Ok. Olá, tudo bem, meninas? O que fazem aqui? Ah, Tusa, tem calçõzinhos aqui? Sim. Tem calçõzinhos? Eu quero um calçõzinho para a naninha ali. Quanto é aqui? Quanto é aqui? Macacão. Macacão. Macacão, né? Ah, macacão, tá bom. Aqui tá. Quanto é aqui? Eu não tô me enganando. Hã? Quanto é aqui, macacão? Quanto é aqui, macacão? Pergunta aí. Quanto é aqui? Você não fala? Ah, o cara, o cara, o cara... Ah, quanto está macacão? Ah, onde é já? Duzentos? Duzentos? Ok. Não é desconto? Mostra aí. Isto é pra onde ou não pra mulher? Olha aqui aqui. Como é que é mesmo, meu irmão? Não é? Muito bem consigo. Como é que foi o negócio aqui? Ah, para andar assim. Devagar mesmo. Mas você não respeita a quarentena, mano? Mãningue, pá. Ah? Mãningue. Diz aí uma coisa? Quem é mais fof Okera entrou? Como? Quem mais fof Okera entrou no meu mulher. É a mulher, pá. Fiquei assim e a mulher. É coisa de mulher. Irmão, todo mundo procura dinheiro. Aqui 2020 funciona. Vamos caminhar um bocadinho. Como é que é, Marmão? Chama aqui na vontade. Chama. Todo mundo me bradei. O que é consigo? Altamente, altamente. Altamente, né? O seu nome? Meu nome é Stélio. Stélio? O que faz aqui, Stélio? Ah, Mojar. O que é Mojar, mano? Mojar é a maneira de vendar com o meu brado. Estamos em quarentena. O que é que não fica em casa, mano? O nome é ficar em casa, meu irmão. O que é só ficar no place, Mojar? Ah, não, pô. A vida é. A vida é. Estamos aqui a Mojar para ganhar pão. Para ganhar pão? Já Mojar, quanto hoje? Ah, acho que aqui já tenho uma cena de dois paus. Mostra-la dois paus. O que é dois paus? Não, não dá. Mas a vender, a vender essa roupa? Não posso deixar a plateia confusa. Tá bom, mas a vender essa roupa, né? Já, a vender essa roupa. Fiz dois mil anos. Já, fiz dois. Esse cara é louco. Ele sabe mentir. Sabe mentir. E como sabe mentir? Olha, vou começar aqui. A esta altura, para apanhar transporte aqui, é um pequeno caos para apanhar transporte aqui. Este é o pão cura. Opa, vou conversar com mais gente lá. Eu quero um casaco, meu irmão. Eu quero um suégui. Eu quero um suégui. Vai lá suégui, vai lá suégui, vai lá suégui. Vai lá suégui. Vai lá suégui, meu irmão. Suégui, respeita o suégui. Essa senhora. Eu quero esse casaco, mano. Eu gostei desse casaco, mano. Este casaco aqui, propânico, tá bom, mano. Quem tá vendendo o casaco aqui? Quem tá vendendo o casaco? Vem por aqui, vem por aqui, mano, vem por aqui, mano. Vem por aqui, rapaz. Tudo bem consigo, meu irmão? Tá vendo, eu sei por aqui. Tá fugindo por quê? Enquanto você está vendendo boa coisa aqui. Seu nome? Jojo. José? Jojo. Você vai vender a quanto? Jojo, está vendendo a quanto? 850. 850? 100. Hum, Jojo, rapaz. Vou falar mais bom casaco. Eu vou falar mais bom casaco. Como? Meu franço será? Não, não, não. Ok, guarda lá o gajo ali, depois vou levar, hein? Guarda bem o casaco, hein? Pode ser pra experimentar bem esse casaco. Esse casaco aqui é pra gostei, hein? I think I'm going crazy, tonight you're my number one, can't stick with you, baby, let's make love tonight, on the fire, on the fire, on the fire, on the fire. Olha, sim senhora, este é o pânico, vamos caminhar aqui. Oh, Beto mais, meu filho, sai um bocadinho aqui, sai um bocadinho aqui, sai um bocadinho. Quer começar com mais gente aqui. Opa, e ultimamente, ultimamente as pessoas, hein? Há muita pouca gente aqui por estar aqui nas ruas. Alguns à procura da vida. Como é que, meu irmão? Tudo consigo? Tudo. O que seu nome? Amado. Amado, está triste porquê, meu irmão? Ah, não estou triste, fico assim. Ah? Fico assim, estou triste. Vimos por aqui? Não, não, não. Ah, vens de onde? Vens dali. Por que não fico em casa, meu irmão? Não, estou no job. Vens no job? Ah, está a atrapalhar, opa, sim senhora. Diga-me uma coisa, quem mais fofoqueiro entrou na mulher? Como? Quem mais fofoqueiro entrou na mulher? Entre fofoqueiro e mulher? Entre fofoqueiro e mulher? Quem mais fofoqueiro entre homem e mulher? Ah, há homens fofoqueiros mais que mulheres também. Ah, é? Tens algum ali no bairro? Ah, é. Como é que se manifestam? De várias maneiras, mano. Tipo? É muito difícil de identificar. Ok, mas deixa lá, pêchinho. Qual é a máscara, irmão? Ah. Não coloca a máscara? Cansei de colocar, é de colocar, mano. Opa, cansou de colocar. Vem para aqui, meu amigo. Vem para aqui, meu amigo. Opa, sim senhora. Aí o cara, vem para aqui. Opa, ó, Beto Mas. Atenção. Deixem o seu comentário na nossa página do Facebook. Daqui a pouco o programa está muito. O programa de hoje promete muito. É. Promete muito. Vamos também falar hoje. Porque temos uma novidade aí. Não é? Em torno da telenovela que vai estrear dia 29 de 40 meses. Não posso querer perder agora. Vamos dar brindes aqui no programa. Vamos dar brindes. Deixem o seu comentário na nossa live. Estão a deixar o seu comentário na nossa live. Olá. Tudo bem consigo? Tudo. Seu nome? Alda. Alda. Vai para onde, Alda? Vou para casa. Estou rápido, talvez. Tem uma coisa, Alda. O que mais fofoqueiro é entre homem e mulher? Não sei. Não sabe?